...essa caminhada, pedindo aos jovens do mundo inteiro para propagar a cruz de Cristo. E em 2003, junto com a cruz, ele também enviou o ícone de Nossa Senhora. Porque a gente também nunca imagina a cruz sem a pessoa da mãe. Porque a todo instante, com Jesus, Maria caminhou. E principalmente aos pés da cruz. Aqui na Diocese, nós estamos caminhando com a cruz. Porque a partir do dia 28, que nós vamos dar início às comemorações dos 70 anos de Diocese, nós teremos novamente a visita da imagem padroeira do Diocese, sagrado coração de Maria. Então, por isso que nós estamos caminhando agora, deixamos para dar início. Depois vai ter um momento também, né? A cruz vai a força da Coramia, depois vem aí a imagem da Nossa Senhora, celebrando também os 70 anos de Diocese e 50 anos da Arca de Diocese. ...a reconhecer e clamar a Deus sempre, pedindo a Deus. ...a reconhecer e clamar a Deus. Olha o Edu Pena Cruz, vamos cantar aí o ato penitencial. ... Amém. 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 e de união, recebemos. Senhor, ouvi-nos e atendemos. E todos aqueles também que trabalham nesse sistema de saúde, recebemos ao Senhor. Senhor, ouvi-nos e atendemos. E tudo isso nós nos pedimos com Cristo, nosso Senhor. Amém. Em especial, a dos nossos jovens, nossas potencialidades como dono e servido de Deus e a ele sentado em gratidão. Junto com o pão e vinho, nossas comunidades, em comunhão com a preparação para vivenciar a jornada mundial. No sul e no norte, no estipulete, de todo lugar. Estrada da vida percorro, levando socorro a quem precisar. assuntos que valeram fortes, eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é progredor. O peito é o marco, o meu coração, o que diz em Jesus. O peito é o marco, o meu coração, o que diz em Jesus. O peito é o marco, o peito é o marco, o que diz em Jesus. Concei que já tem a idade, de ver a verdade, o que eu quero é ser. O mundo feliz e cansado, de um negro passado, de guerra sem fim. Perdeu-nos a bomba que fez, a fé que desceu, mas a força pra mim. Ação que disse Jesus, eu creio da minha verdade, o que eu quero é ser. Eu creio da cruz, eu creio na corda dos jovens, eu creio o caminho que eu penso em Jesus. No peito eu levo a cruz, no meu coração que disse Jesus. No peito eu levo a cruz, no meu coração que disse Jesus. Viva a Franca Cruz! Viva a Franca Cruz! Viva a comunidade! Viva! A homenagem está sendo feita. Continua amanhã. Amanhã vai para... Eu também, eu coloco Geralteleno de Oliveira Corrêa, Tocimar Marígo de Oliveira Pico, consórcio associado à sociedade de São Santo Paulo. Amém! 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 Olha, minha irmã, que domingo eu faço 24 horas de páscoa. Boa paz! Boa paz! Boa paz! Óculos e mágicos, que dê sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém! E quem quiser trocar... Solvemos a Santa Cruz E volta ao entrar na terra Solvemos a Santa Cruz O céu toda a glória Em nome do Senhor Jesus Cantemos também na terra Volteiros a Santa Cruz Cantemos também na terra Volteiros a Santa Cruz A Santa Cruz Pai, oi, o Espírito Santo Comenta, que você gostou do Senhor! Ver a cita Segunda Seu Gindrando Nós Gindri Agregado E Para